Fala galera, bem-vindo a mais um dos nossos podcasts e hoje, como sempre, muito especial. Curta o canal, isso é muito bom, a gente fala isso aí direto, mas é importante dar aquele like, comenta, tá ali compartilhar, mandar pra algum amigo pra assistir com a gente hoje aí também e ajuda muito, tá bom? Valeu, valeu. Mas tu nunca teve uma desconfiança zero assim, nada ou... Mas eles chegaram a trabalhar juntos ou não? Eles trabalharam juntos os dois? Eles trabalharam juntos nos dias por algum tempo. E me diz uma coisa ali, assim, por que que tu consegue imaginar o motivo por que que ela tá fazendo isso? Como é que a relação... Por que que ela tá querendo... Por que acabou realmente, o amor acabou? Já tinha acabado antes já, você tava meio que conflito já de muito tempo ou não? Eu vou tentar... Ou foi de repente foi... Eu vou não me estender, vou tentar responder se eu estiver divagando muito, você me interrompe. Não tá bom bem não, tá tudo certo. Então, vamos lá. Em fevereiro de 2023... Imotivadamente, a Ana sugeriu que dormíssemos em quarto separado. São 25 anos, né, Pedro? Vai ver que a mulher tá de saco cheio, que é a liberdade, vamos lá. A casa é muito grande, tinha nove suítes. Peguei minhas coisas e fui pra uma boa suíte e lá fiquei. Depois apareceu uma história de um segundo celular. Uma greve imotivada de sexo. Brigas sempre com finais, tipo, desliga telefone e some. Incontáveis. Eu dispensava segurança, não queria mais andar com segurança. Então, a gente olhando pra trás, a gente junta tudo isso e a gente entende que houve uma coisa muito simples chamada premeditação. Aí, houve o fatídico dia 11, que não houve agressão. Eu tenho testemunha que não houve agressão. Eu tenho um laudo do IML falso, que foi feito por telefone dez dias depois do ocorrido. Porque no dia do ocorrido, Vedu, ela foi à Santa Casa. Não relatou que tinha sido agredida. E lá foi constatado um trauma leve, sem interferência de ação humana. Doutora, até me corrija aqui se é mais ou menos. Não houve interferência. Então, um trauma, uma lesão corporal leve, por queda, sem interferência de ação humana. E depois de dez dias, quando ela entrou com a medida protetiva, aí sim, ela apareceu com o laudo do IML, completamente divergente. Só que o laudo foi pro telefone e dez dias depois. Só que esse laudo do IML do dia 22 de novembro, o ocorrido foi no dia 11, esse laudo do dia 22 de novembro, ele não contava. Ele não constava nenhuma ordem de foto, registro. Então, ele sai completamente do manual de obrigação de se fazer de um laudo do IML. Onde a minha defesa vai atuar em termos disso. Eu tenho uma cozinheira que testemunha, que nunca houve agressão, tampouco houve no dia. O que me espanta foi a Ana Hickman, depois de 25 anos meus, pegar tudo isso e jogar no esmeril e dizer com aquela cara de pau dela, que só pode ter muita cara de pau, de falar que sofria agressões. Então, quer dizer, foi feita a festa de 24 anos, foi se planejada uma festa de 25 anos de casamento com oito meses de antecedência, e ela pegou e pôs tudo isso fora. Incontava as postagens que ela, óbvio, correu a pagar, me elogiando como pai como isso, e ela me promoveu a quê? A párea social. A Ana Hickman pegou e promoveu o marido perfeito que eu era antes, a párea social. Não o suficiente a isso, no dia 26 de novembro, ela foi à Rede Record de televisão e cometeu um crime. Ela deu ao pai do filho dela a alcunha de canalha em rede nacional, e a Record transmitiu isso e feriu o artigo 12.318 da alienação parental. Me arrebentou em rede nacional, sem ter prova de nada. Prova que ela até hoje não consegue ter uma prova do desvio, da formação de pirâmide, disso e daquela não prova nada, desde o dia da acusação. Então você pergunta pra mim o que motivou ela a isso, eu não sei. Não o suficiente, Vedum. Aí veio o molho da história. A Ana Hickman tentou me prender três vezes. Prender, Vedum. De uma agressão que nunca houve. Ela imputou que eu tinha uma arma de fogo em casa, sem registro, arma que não foi encontrada, e tentou, junto com o Eduardo Guedes, fazer com que eu violasse a medida protetiva e me jogasse mais uma tentativa de prisão nas costas, que, óbvio, a defesa foi, atuou e o juiz absolveu. Na verdade, indeferiu. Inclusive, as filmagens estão hoje no podcast do Ricardo Feltrin. Tudo Armado, dela e do Eduardo Guedes. Não, 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 eu ia perguntar sobre justamente o que está acontecendo. Falando muito hoje, né, do Eduardo Guedes. Era teu amigo também ou não? Ele sempre foi teu amigo, amigo de vocês? Não, amigo não. Amigo não, mas convive. Mas sabia que eu era. Mas vocês não se viam diretamente? Nós nos vimos de uma... Onde foi afinada a capital da luta, virou uma hamburgueria. Sim. Inclusive, quem fez lá o molho do hambúrguer foi o Eduardo Guedes. Eu encontrei ele, foi no ano de dois mil e vinte e dois. Foi muito cordial, Edu, muito educado, muito simpático. Mas eu acredito, através, por conta de alguns relatos que eu tenho, que estão mantidos em sigilos, que havia anterioridade na relação. Em tese, eu fui traído. Para falar um português mais claro, eu fui corno. Mas tu nunca teve uma desconfiança zero, assim, nada? Mas eles chegaram a trabalhar juntos ou não? Eles trabalharam juntos, os dois? Eles trabalharam juntos no Oze em Dia por algum tempo. Não sei exatamente por quanto tempo. Eram bons amigos, mas viajaram juntos. Ela, o Brito e o Eduardo. Desculpa, mas por que eles chegaram juntos os três? Porque hoje em dia fazia muita matéria externa. Era um sucesso na época. Era quase líder de audiência. Muitas vezes ficava em primeiro lugar. Era pedra no sapato da Globo. Era um sucesso o programa. Eles realmente modificaram a Ana, o Brito e o Eduardo. Mudaram as manhãs. Eles tinham que viajar para fazer uma matéria. Sim, eles tinham muita interação, eles tinham muita sinergia. Era um negócio muito bacana. Tanto que, óbvio, existe aí uma formação atual, mas o grande público sempre remete a essa primeira formação. Depois ela veio trabalhar com o César Filho, que é um grande apresentador. A Tiziane é uma excelente apresentadora. A Renata Alves, tem aquele a Gimenez. Enfim, hoje é um time muito maior. Mas naquela época era uma coisa muito mais simples. O programa era abarrotado de ações de merchandising. Era uma coisa impressionante, entendeu? Mas eu nunca desconfiei de absolutamente... Aliás, eu nunca desconfiei de nada. Então o contato era mais pelo trabalho, que eles estavam sempre juntos. Sim, sim. E para falar até uma coisa muito mais clara, que uma verdade tem que ser dita. Vamos separar o comportamento agressivo que a Ana adotou comigo nos últimos anos, extremamente violento, coercitivo, do que foi a Ana condição de esposa. Tirando esse fato que eu narrei para você a partir de fevereiro de 2023, a anterioridade da Ana como esposa, ela sempre teve uma conduta como esposa, conduta de esposa, de dar mole, para falar em português bem claro, de ficar de gracinha com outro cara, de dar perdido, de ter... Não, nunca. Sim, após fevereiro de 2023, eu comecei a achar estranho algumas coisas que foram acontecendo, mas eu não imaginava que havia algo a mais. Eu imaginava só que era uma esposa cansada do seu marido. E que fica uma pergunta, por que é que alguém... Porque a Ana é uma líder. É uma mulher à frente do seu tempo. Uma empresária. O que faltou para essa menina sentar e me chamar para uma conversa e falar, olha, amigão, acabou aqui, você pega os teus panos de bunda, vaza, para falar um português bem claro, vai morar em São Paulo, deixa essa casa aqui para mim, vamos nos separar, quero você fora da empresa, vamos dividir as coisas e segue. Eu estou gostando de outro cara. Não precisava nem falar quem. Bastava. Ninguém é obrigado a amar ninguém, Verdun. Ninguém é obrigado a ficar com o outro resto da vida. Não tem aonde esteja pré-estabelecido, olha, você fica com fulano até o final da vida. Eu não sei por que a Ana Hickman, tão autoritária, com lances de muita superioridade muitas vezes, uma mulher que dificilmente escutava o contraditório, se privou de chegar e ter uma conversa clara comigo. Eu não sei o que não motivou essa menina que tinha toda a liberdade do mundo vindo jogar as claras. E é para meditar uma coisa tão escabrosa dessa. É. Que loucura, né? Tem várias situações. Essa aí da convivência ali, que tu me falou que o Edu não era tão conhecido. Era um conhecido, né? Tchau, 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 tchau.